Tudo a próxima no começo a nossa conversa na cidade conosco, ilustre, com o ajudado Rubem Teixeira, ele que é um dos artistas do momento, um cara que é essa bomba na turra de paradas musical, com mais nova música que acabou aí, também uma especial música para a meia, foi uma música pessoal, mas dessa que é cantar-la para o novo, já é só para ele, mas já é para tudo ali, não é Rubem? Certo, certo. É uma música tão especial, não é? Demais, antes de mais, boa tarde, boa tarde, caro de baú e boa tarde, tudo ouvindo-se e raro-cirar. Exatamente. Respondendo a pergunta, tem como ser especial, é uma música que me faz, até emociona, não é? Láguas, tapinga, pomar e... Ainda falou, é aquela letra que foi 100% verdade mesmo, sim, foi 100% verdade e canta o mando muito, muito, também foi uma coisa meio emocionante, mas traz água de hoje, então é uma cena mesmo gratificante. E já botinha algum tempo que botinha vontade de gravar uma música, uma homenagem para a bucaria da mãe? Sim, certo. E desde o início, todo alguém que está só na música tem aquela vontade de fazer uma música para a mãe, mas aquele coisa no mercado, às vezes até pensa um coisa mais para o mercado, outra acaba para ficar para trás. E ela me falou assim, não, tem que fazer uma música para a mãe, para dedicar para ele também, já que aquele trabalho é uma forma de homenagem, acaba para vir lá nesse aniversário mesmo. Exatamente, de certeza fica contente com essas lindas. De massa, só que foi uma manga fazer massa para a mãe de Matapultiora. É você aí, tá? E eu não ia na massa e pensei, ainda foi um coisa, quantas coisas que esse tipo de música ele faz. E também motivo de fazer uma surpresa também com aquele bolho, também que fica bonito também, que é um aniversário mesmo, que é um aniversário mesmo, que é um aniversário mesmo. Que é um aniversário mesmo, 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 que é um aniversário mesmo. E ainda me conheço, eu nem tinha mimado, porque ele é o meu único filho macho de Matapultiora. O único macho, né? E até quantos anos de idade? Acho que até dez anos, um pouco menos, eu era acordei. Eu acordei, então, que ele mesmo carregaia isso, mas que eu moro. Então é uma coisa que eu era o rapazista, que fica até mexendo, que fica para mim onde eu, que fica, está com a mão, onde está seca, está dependendo de quem eu. Eu não sei, está com a minha cabeça fria naquele sentido. E na escola? Tive bons amigos, faz bons amigos na primária? Estou também na sua frente, não é? Na primária? Estou na frente de casa. E na escola sempre foi bom aluno, ao mesmo tempo sempre me associou com bons alunos. Minhas rapazes me chamaram de bebida, e no sábado já me chamaram de karatê, e eles me chamaram de caratê. Mas na minha casa sempre me chamaram de caratê, mas na minha casa sempre me chamaram de caratê. A mulher era de quem se chamaram de caratê? Você saiu de casa, tem que ficar dentro de casa ou cria vontade? Sim, eu sempre me chamaram de caratê, mas nunca me chamaram de caratê. Eu não estava vivendo na rua. Na minha casa só comi. Eu lembro de mim pequeno, quando era café, e nós portões era tudo fechado. Eu não deixei de escar, tinha um gretto. Sabe aqueles grade que tem de portões? Exatamente. Eu não estava pequeno, então eu entrava para o grade, então eu fugia da casa minha tia. Andava à casa minha tia, andava a tomar café lá na casa minha tia. Minha mãe estava lá andando com esse menino, não me insisteu. A gente estava andando a minha tia da chumada e falava, não, minha mãe sei lá. Não era aquele tipo de rapazinha. Então você teve uma boa infância? Ah, eu tive uma boa infância, bons memórios. E o que mais marcou na infância que você lembra dos cabeçalinhos até hoje? Ah, cantarou. É segredo? O que mais marcou na infância? Ah, eu tive um momento que minha irmã, caro, minha pai sabe, tipo... Sabe, na subida, estava engatado na primeira, assim. Minha irmã também que... Eu não tenho quase uma mirada, é mais velha que mim, um ano. Não sabe, dentro do carro, tem brinca, aquele coisa de menino. Mas eu estava assomado. As tantas, nós mexemos na alavanca, mexemos na alavanca. Caro, vêm para trás, nós... Eu estava assomado na loja, sabe, pô, não tinha uma loja lá. Sabe, olha na loja que esses rapazes que gostam de botar um pé. Diga assim, se fica atrás da carta, pinge a cara, ele vende a pinge a cara. Eles falam assim, não é de riva, não forra, muita roupa. Então eles estão dentro, roupa, um por um, e começam a... Bazar. Ele é marcante. Ele é um desses marcantes da infância. E na lição, sempre foi bom aluno, para quem não sabe, para quem não sabe, para quem não tojava, sempre destaca na lição. Sim, não me falou, mano. A mim não tinha uma facilidade com matéria de escola, aqui em casa, não estava assomado, só na véspera de texto mesmo, só véspera de texto. Para morrer, não estava colegado, só junto com o rapaz, com o ministro que estava assomado. Na escola mesmo, não estava sempre brincando, fazendo aquilo que é lá, ali na casa, e brinca, e sai na rua, jogar bola. Então, na véspera de texto, tinha aquela preocupação com os meus irmãos, tudo para a quadradora, e eu também tinha que estar com a quadradora, por isso, na véspera de texto, isso tudo. Tem aquela pressão de bom meia, que os outros vão ficar com a quadradora, mas tem que estar aí também. É que nem a pressão que está com a mim, a pressão era a mim que está com a minha cabeça. E tipo, a mim te lembra, primeiro, aqueles primeiros dias de setembro ano, lá na cidade. A estanta sábado lá, não sei até o papete, aquele coisa que me foi uma mera cabeça rica, não dá brincar, que eu é extrovertido um pouco. É tão certo com os amigos, já. A estanta, e aquele chefe de turma, eu te lembro aquele tempo, o que é o chefe de turma? O chefe de turma põe o número na quadra, assim. O senhor era o número, o senhor era o senhor científico. Chegou já o número na quadra, foi assim, que esse número na quadra, para por isso aí, parou. Mano, não fica lá na porta da sala, está de choro. Acho que escolhe inteiro o vinho assim, não fica num choro. Ai, ai, ai. Uno entra, que assim. A estanta pessoa era assim. É coisa que você passa, quem que morre? Tinha a minha ar branquinha assim, vão começar a ficar por medo, preocupar, até pensar com a dona, que assim. A estanta pessoa era o quê? Engaçapinha os números no livro ponto, mas na próxima eu fiquei quieto. Foi um alívio no momento. Ai, 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 ai. Mano, chora mesmo assim. Por isso, me chora também. Foi a primeira vez que empurou na rua, não chora, chora para que. Boas memórias, boas memórias. Depois vai ficar grande, não. Pô, se sair, se sair agora, se tramparou, campeão. Normal. Já estou fresco. E de que maneira a infância influenciou naquele Rubem que foi hoje? De que forma a infância influenciou? Sim. E me falou, Rubem que hoje aprendi tchau, teve tchau e... Ao mesmo tempo que me falou, eu nunca brincava tchau, mas era com o que era próximo de mim. Às vezes depois, numa situação constrangedora, ou mais desafiadora, tipo num público, sempre tive aquele desafio lá. E sempre me fui ansioso, sempre me fui tímido, sempre me fui tchau inseguro. de um complexo que muitas pessoas citam bem de gueto, que também de baixo, de uma realidade mais gueto, com condições de mais pouco. O que está bem para um certo local é saber com aquele complexo. Talvez, me lhe acima aqueles lotos, aquele que lá, teve tchau, aquele anami. E hoje ainda foi questão de tudo que as alguém, tudo que as crianças que saem à volta, é para me fazer isso, pensa, mas que tem nada a ver. A depender. A depender. A depender de igualdade, de um do bem, o que importa. Tanto que, a mim, é bem desafiante, a mim é desafiante, se entende, que não tem nada a ver. Mas hoje, a gente está fazendo sucesso com as músicas, já viaja a Europa, e a Europa está na turnê, na Cabo Verde também, a gente até colhe bons frutos. Então, é isso, foca no sonho. Que é lá que a gente está falando, uma empreenda, para a moda, era uma barreira que não tinha, tanto no liceu, como em algumas competições de escola, que também, então, sempre acreditam. Tem algum receio do Lóquio Bufamed, tem algum receio? Não, que ela ainda acredita, mas sempre tem. Pode ter um preconceito enorme, mas não entende até pessoas que têm aquele preconceito. lá, mas, claro, que o que pode generalizar, o que pode generalizar, uma zona, uma sociedade, para criar um estereótipo, de como seria a pessoa daquela zona. Exatamente. Acima de tudo, gueto, de cidade da praia, tem que ser problemática. Tranquilo. Exatamente. Houve um tempo também, que Rubem da Saba tinha uma igreja. Sim, depois que ele é mais um fácil. E, agora, na décima, na décima, no dia, não tinha, não tinha, pequenininha lá. Esse cara de infância, né? Sim, tinha aquele pequenininho de infância, só que, igreja, bem, não sei na catequese, na verdade. Não sei na catequese, mas, bem, parte perna, na bicicleta, na levanta roda. Eu tinha sonho de ser o jogador, minha pai criou para mim, na escola de futebol, mas, aquele lá atrás, que me empanha lá também, e estraga truques. Acaba para quebrar aquele sonho, né? Ya. De certa forma, acaba para quebrar aquele sonho. E aquele pequenininho, também, mesmo por falar, pô, vim entrar na igreja. Tipo, foi na férias, foi na férias de décima, mas era maluco, mano. Era férias de décima, pô, por já, nem me colocou, eu já era de férias. Coisa que ainda faze? Coisa que ainda faze? Da na colhe. A gente anda no dar, assim, pô, vim entrar naquela igreja evangélica, que chama Assembleia de Deus, de lá. Na mente, teve contato com o museu de novo, por mais, uma arma afastava também, vim prende e toca instrumento, até hoje. E foi através da igreja que vim prende e toca, né? É. Através da igreja, e meteu o grato, porque ela ainda aprende, e num ano que passa na igreja, e foi top. A igreja influenciou tanto na música? Influenciou na música, e não só. Influenciou na música demais. A igreja está ensinou valores, e está ensinou o modo que o Dave comporta na sociedade, né? Não é? Cada um com forma de ensinar, mas, de certa forma, a igreja está ensinando pessoas e bons valores. E a música logo buscou de amor. Foi foco, foi amor. É. Para mim sempre, desde cedo, era muito romântico, demais. Mas vou obter o rap. Vou obter o rap, e rap ensinando rima e tal, mas a essência, era coisas de amor, quem ainda sentiu a inspiração para escrever, mais show. Que as doutor não consegui também, mas, algo que tu fala de romantismo, em mim é aquele tipo que, quando sabe, que nós sonhávamos com princesa, com o príncipe italiano a cavalo, que no caso era mim, de lá é que o romantismo começa. Sempre me identifico com filmes mais românticos, filmes com alguns romantismos no meio. Gostava de filmes de ação, mas que o ator está curtindo um pequeno. Sempre ligando parte lá. Certo. Para mim, um dia de melhor filme, tem que ter um pouquinho de romance. E, no romantismo, há artistas internacionais que estão vivendo, que influenciam o show? O romantismo, romantismo... De certeza, o show é a música brasileira, né? Sim, tem show, tem show. Para mim, esse teu nome? Pode ser teu nome, pode ser. Quem? Tem Luan Santana, que é esse rapaz. Apesar de eu gostar, que é o Bichão, que é o teu companheiro. Mas, tem o Gabi. Gabi também. Você é Gabi. Que é esse rapaz, eu não vi esse rapaz. Gosto de Samadaleva. Samadaleva. Gosto mais de estilos africanos, que é esse rapaz. Nigéria, que é esse rapaz. E falando nos estilos também, o Aventura, junto com o Brett Flach, num estilo que eu nunca estava acostumado com o Rubem, mas o monstro, o outro vertente, também assim falando, né? Sim, sim. Ainda consegui fazer, mas é, e pan flow, facilidade, ou mesmo que pessoas se identificem com o mais show, e músicas românticas. Não tive um certo receio na grava daquela música afro? Nunca tive. Nunca tive. Na minha cabeça errada. Graça errada. Da boa hoje é isso. Essa música foi gravada entre Calfelho, de Portugal, ou gravou mesmo na Turfoal? E, Vivi Sábio foi gravada lá na Prainha. Na Prainha? Sim. Naquele espaço de linha d'água, 10 já obrigado linha d'água, para sereno o espaço. E, já, todo o áudio foi ali também. Qual é o segredo de tudo, Rit, que você está fazendo de baixinha, criola? Qual é que é o segredo? O segredo é ser boa pessoa, e, o segredo na música é ser boa pessoa, respeitar todo alguém, manter humilde, ter um bom coração, assim, e tentar ser uma pessoa mais positiva possível, e manter leve. Sim. Na música tem só carga negativa, às vezes o artista está focado no trabalho de aquele outro artista, está focado na, na, na tenta, comparar com aquele outro. Mano, faz isso de boa. foi calmo. Faz isso de boa, gente está lá na casa. A mim ainda falou sempre, a mim, se for, para Deus, ganha sucesso, ganha sucesso. Desde início foi que ela ganhei pensamento, se for para ter sucesso, ainda tem sucesso, para mérito próprio. Se for para ter sucesso, então aceita isso de boa, então segue para outro caminho. e foi isso, me faz assim, me faz assim, me faz até bem, ser oportunista, para mim, 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 fazer de boa. para mim, as pessoas, às vezes, quando estão nos artistas, como um playboy, você, como um alguém, às vezes, a minha sorte, mas vou conseguir para mim, para mim, para mim, para mim, para mim, para mim, sempre foi fácil, não, mano. A minha primeira vez, que eu criava, era grande, tinha nem moeda, de pagar caro, para mim, para casa triste, para manter a gana, para mim, os amigos, então, é que para mim, as pessoas, sempre, lhe dão uma boa condição, nunca falta nada na casa. Mas, agora, quando eu tenho 20 anos, é para voar a luta, para trabalhar, ou seja, eu pensava na universidade, tinha aquela condição, nem para investir na música, nem para ir na festa, e agora, sei lá, aqui em São Ribas, o palco da Irreia Grande, que é o melhor festival de Cabo Verde, que me falou jovem assim, não queria bem ali, a primeira vez, mas não tinha dinheiro, hoje em São Li, nunca acabou de desistir, os sonhos, foi assim que me falou, não sei se matou com alguém de salão, para mim, tinha muita gente de salão, da safobagem, sim, mas ainda estava, não é tempo, você entende, a mim, já costumava ao festival, mas, é bem que esse festival, que não estava mais ou menos, com 200, 300, justinho, é, dinheiro justo, por conta a mim, o canto que tem, aquele que lá, mas, é que se usa de adolescente, de 19 anos, para lá, mano, é aquela que era a minha realidade, e gosto, e graças a Deus, então, eu consegui, só a vontade, de lutar, para isso, e para os jovens, é que é para morar, que é para desprezar pessoas, longe disso, é tipo, para pessoas, mas nada é impossível, a mim, não é costumava falar, que existe alguém especial, de bom, que existe alguém com foco, determinado, para fazer com isso, com o pio na cabeça, mas existe alguém especial, se bobo crê, bota consigo. E mamãe sempre apoiou, nesse trajetório ali? É, minha mãe, que tá muito entendido de música, mas sempre apoiam como filho, para ser um grande, aquilo é que é importante, entendeu? Em Gata Fome, apoiam como cantor, para a mãe de José, alguém grande, eu queria ser um engenheiro, um médico, um piloto, como cantor, eu tinha aquela incerteza, de apoiá-la, mas eu queria, para ser um grande filho, um grande alguém na sociedade, para ter uma vida de influência, que ela é o que ensinou, e o que entoma para mim, não sei nem. Exatamente, eu e grato para isso. Certo. E o curso, o tigre de Finda, o curso, ou deixa eu comentar ali? Olha, o curso, e quando até Finda, eu começava a ficar mal aluno, não sei, no início do curso, nós éramos quatro, um dos melhores alunos de engenharia, segundo ano, terceiro ano, já a cabeça começa até, me cansa, sei lá, começa até a pancar a aula, mas, no fim dele, no fim dele, e ficando só para no fim do projeto. Para no fim do projeto. Então, já o sabe, no fim dele também. No fim do curso, no fim do curso. E uma coisa que não tem nada a ver com música, não é? Aquele curso que não tem nada a ver com música. mais ou menos que engenharia, ainda fome, é uma área que tem a ver com tudo o curso. E a engenharia é uma área que tem a ver com tudo o curso, é uma maneira que está a abrir o mente, é para fazer o entendimento de coisas que estão a passar ao redor mesmo. Espetacular. E Rubem, estando em muitos palcos, vários festivais, até agora, aquele festival que você sente mesmo emoção, você sente em casa? Bom, todo o festival, eu me sinto feliz, eu vou claro, grato para toda a oportunidade, todo o palco que ainda pisa, muito feliz, o Gamboa marcando de uma forma diferente, como a de Josep, a meio de praia, um cria, todo o Gamboa, eu conto isso, até lembrava-me, menino, menino mesmo, menor de idade, e minha prima mais grande que minha, ele é para o Gamboa, no contra com o meu velho, no contra com o meu velho, no meio caminho, velho, acho que vai curtir essa vibe para lá, e, acho que antes foi minha prima, para me voltar à casa, mano, que ele gostava de um, tipo, quando está chorando, mano, minha casa está chorando, quando não tinha ganha, o beijão começou hoje, é muito orgulho, eu comecei a mim, vai para casa, então Gamboa marcando, para morrer, minha pai também, quando termina o show, e o seu irmão, você entende, e o seu irmão, e foi assim, gosto, tipo, minha pai com muito despreza, esse sentimento, mas naquela hora, eu falo, parabéns, eu curto demais, mas campeão, e quando em casa, quando termina o show, inflama, para minha mãe e minha pai também, que está na casa, e a gente fala, naquela hora, que inflama, minha mãe com minha pai, e fica contente, e está na casa, que é lá, foi top. E como é que isso é ser pai, Rubem? Isso é ser nice, isso é ser top, e mais um motivo, a mais e corre atrás, Mais um gás, que está na casa, e a família, acaba para, para centralizar, se é um homem, que tem uma certa idade, bom, outros podem ter pensado diferente de mim, mas a mim está chamando, se tem alguém certo, no meu lado, acaba para centralizar, se organiza a vida, e diferentemente, se você está solteiro, mas acaba para fazer, você está na casa, sem compromisso algum, mas com a família, tem que ter peso na balança, pode usar o que você faz, usar o que você faz, e a arma controla a vida. E na sua palavra, que você que ensinei, fica com o futebol? Tudo. Tudo. É, tudo. É que eu lembro que o próprio, ama uma pessoa, além de tudo. Não, ele é tudo, ele é tudo. Ele é tudo, não. E quando eu parto para a Europa, de certeza, fica com o seu salário. É, fica com o salário, fica até perifoto. Mano um foto de Delta Vista, Mano um foto de Alsona da Rota, Mano um foto de Alta Tomás. Foi assim, mano. E, não me lembro, quando eu estava na Europa, eu nasceu, eu nasceu naquele dia. Naquela altura, sim. É, acho que eu nasceu naquele dia, ou, já era dia 30, 30 de março que eu nasci. Já, foi aquele dia que eu nasci. de noite, quando eu estava para o aeroporto, um banho passa, um fala com o guarda, eu subi talão, eu desbocaçai, e, esta, então, entra naquele lugar, que é esse api, que é esse api grave, e, chega, um ótimo menino, sim, um menino retardo, um beijo, e, depois, entra no carro, subi do avião, para o aeroporto. com o chão do, com certeza vai, com o chão do. Ah, eu estou feliz, mano, estou feliz, porque eu tomava 12, 12, sumo, estava contigo. Eu ouvi quase a rachuragem da nossa conversa, bastante interessante ali, mano, sempre mantendo ali. E, qual é que é a mensagem para todos os malta, que tem estado, que está seguindo, que está hoje a Cabo Pai, que está hoje a Búboda nova música, com SOS Muit, qual é que é a mensagem que você deixava essa? É, a mensagem é que, em primeiro lugar, muito obrigado por esse sonho, que eu usava a nova música, de maneira que eu se abraçava no mercado, e tudo o palco que me pisa. Em segundo lugar, eu fico direto, então eu desejo tudo de bom na minha vida, independentemente daquilo que você te passa, acredita no sonho, siga, tem momentos ruins, tem momentos bons, então foca que um dia está chegando de bom. E para Maltas, o que é a minha sorte? Maltas? Com a sorte. Que significa... Com a minha sorte, foi o seu trabalho, mano. Espetacular. Rubem, foi um prazer, com o sucesso contínuo na Taburilha, já percebe, incrível demais, e te orgulhoso e boa. Obrigado, Rádio Cidade, obrigado, que sempre duram, e rádio também, que sempre ganha suporte desde nisso, então só agradeço e grato por isso. com o sucesso. Obrigado.